E eu tô preso na prisão do Blocks Fruits Eu não consigo sair daqui Meu barco foi roubado e aqui não tem um NPC que vem de barco Eu tô de fruta equipada, então se eu nadar eu vou tomar dano até morrer Ah, mas Molisane, você tem a fruta magma? Você pode andar sobre a água? Então, o problema é que minha fruta tá nível 1 Ah, mas então por que você não upa ela? Porque eu não consigo upar minha fruta Eu não consigo utilizar nenhum tipo de poder Até da minha espada Eu entro no Blocks Fruits e aparece uma linda mensagem pra mim Controle de Xbox ativado E aí troco os botões do teclado, Z, X e os outros botões de poder Para botão de controle E meu controle não tá conectado, cara E eu não consegui mudar isso até hoje Eu tô no level 250 na espadada Pelo menos eu upei todos os meus pontos na espada Só que a minha vida fica minúscula Então eu tenho que tomar muito cuidado de tomar um hit de qualquer bicho É assim que eu tô jogando Blocks Fruits até hoje